Estamos de volta e o Taubaté anunciou ontem o terceiro adversário da série de amistosos que serão realizados pelo clube a partir do dia 26. E não será mais Volta Redonda, mas sim a Ponte Preta. E com isso o Burrão vai fazer aí mais um mini-brasileirão, digamos assim. E aí vai enfrentar o Curitiba, a Portuguesa e agora a Ponte Preta. E para falar sobre isso, sobre as preparações para a Copinha, nós estamos aqui no estúdio e recebemos mais uma vez Augusto Ambroche. Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Antônio Carmo. Augusto Ambroche, uma bela camisa. Tudo bem, Augusto Ambroche, um prazer em revê-lo. Trouxe aqui para a gente sua Camilinha. Um vez fico com você, é a camisa do Burro. A gente é uma torcedora invicta do Taubaté aqui, né? Camila Timola é fanática pelo Taubaté, é belíssima a camisa do Burro. Está aqui para a gente sortir. Camila Timola faz parte da nossa produção, viu gente? Só para vocês saberem. Augusto, e aí esses amistosos contra o Curitiba, que é o líder do Brasileirão da Série A, será um bom teste, um excelente teste para o pessoal do Taubaté poder se ajeitar, né? Ajeitar a casa. É um grande atrativo, né, Andressa? É um grande atrativo para a cidade aí, para o vale todo. Tem três clubes aí de altíssimo nível, de primeira Série A do Campeonato Brasileiro aí. O Curitiba é o líder, como você mesmo frisou aí, vai ser um teste bem duro, né? E vem completo o Curitiba? Vem completo. Eles vêm direto de Foz do Iguaçu, eles vão fazer uma mini pré-temporada lá em Foz do Iguaçu, e vêm direto para cá. E os amistosos serão abertos ao público? Serão com vendas de ingressos, né? Com vendas de ingressos. Teremos uma promoção para os primeiros mil carnês, que são os três jogos, né? Com a R$45, que fica preço popular, né, Carmo? Três jogos desses a R$15 cada jogo. Grande amistoso. Vocês vão fazer aquele pacote bacana para o torcedor gastar menos. E quem for para um jogo só, R$30. R$30,00. É que a ideia é que venda mesmo os três, né? E até que o torcedor do Taubaté tem que entender que o Taubaté vai jogar a Copa Paulista, um campeonato deficitário, e o clube precisa de dinheiro. Então é uma chance também, né, Augusto, que o torcedor tem que ajudar. Com certeza. E gastamos muito, né, com os refletores, com tudo isso que o torcedor sempre sonhou. E falando dos refletores, os três jogos serão à noite? Os três jogos. Para testar de vez o... Para testar, vou colocar em prática aí os refletores aí, no dia... 26? 27. 27, no dia 27, na quinta-feira, às 8h30 da noite. No sábado, no dia 29, às... 27, Curitiba. 27, Curitiba. 8h30 da noite. 8h30, 29, portuguesa. Sábado, 7h30 da noite, portuguesa. E no dia 2, uma terça-feira, contra a Ponte Preta, às 8h30 também. São os três amistosos programados. Os times vêm mesmo, Andressa, com o time completo, pelo seguinte, porque os clubes, e são três clubes da Série A, falava com o Augusto ali na redação, que se o Taubaté ganhar os três jogos, ele assume a vice-liderança do Brasileirão. Ele vai atrás só do Curitiba. Os clubes têm que aproveitar este período de paralisação do campeonato por conta da Copa das Confederações, para treinar, para se movimentar. Se o Curitiba vai fazer uma intertemporada em Foz de Iguaçu, vem para cá e depois volta para Curitiba para trabalhar. Português está em São Paulo, a Ponte em Campinas. Então, é um momento para esses clubes fazerem um bom amistoso. Não é jogo treino, né, Augusto? É amistoso. Do tempo antigo, que se tinha muito amistoso legal, time completo. Que é a competição mesmo, né? Arbitragem de federação, com tudo certinho. Conta ali na Suma, na História. Muito bacana, vai ser muito legal. E para o Taubaté, Paulinho McLaren poder acertar na casa também, né, Augusto? Com certeza, é um baita atrativo e um baita teste, né? Para saber mais ou menos em que nível estamos, para que nível que vamos competir no segundo semestre aí, para saber que peça que falta, o que está faltando aí. A gente sabe que o Paulinho McLaren já esteve aqui com a gente no programa. Ele não gosta de perder, é ex-jogador, né? Aliás, joga ainda, às vezes, de vez em quando, né, Paulinho? E agora é técnico do Taubaté, permaneceu no Taubaté. E com isso, ficaram alguns jogadores também na temporada passada. Quem que você pode dizer para a gente que permaneceu? Gilcinho continua, não continua? É, inclusive, nós ficamos com 80%, mais ou menos, do time aí, que permaneceu com a gente aí, permaneceu. E o Gilcinho foi bom você tocar nisso aí, que o Gilcinho também, nesses três amistosos, ele vai fazer dois com a gente. Opa! Que vai ser o jogo de 249, 250 dele, para encerrar com chave de ouro. Aí ele vai encerrar a carreira como jogador. Como jogador e vai continuar com a gente em outra área, nos ajudando tanto dentro do campo, vai me ajudar na parte da gerência ali embaixo, como fora do campo, na captação de recursos. Que o Gilcinho passa credibilidade, passa trabalho sério também. É uma pessoa séria, né? Com certeza, com certeza. Augusto, qual é a pretensão do Taubaté para a Copa Paulista? É o título. É mesmo? É difícil. Vamos jogar para brigar pelo título mesmo? Vamos jogar para brigar pelo título. O senhor pode acreditar nisso? É difícil, é um torneio muito difícil. Estamos na nossa chave, São Caetano, Santo André, é um torneio que a gente sabe, com times com investimentos maiores que o nosso. Só que por ter permanecido com a base da Série A3, da maneira que nós encerramos o campeonato, com o time jogando muito bem, com os reforços que chegaram, nós sonhamos com o título. Quem sabe uma Copa do Brasil no ano do centenário, ano que vem aí. E principalmente para o ano que vem entrar voando. Sei que vai ser muito difícil, mas o Taubaté, acho que em qualquer torneio, não pode entrar pensando só, vamos entrar para... Classificar. Igual foram os últimos anos, né? Quem joga uma Copa Paulista, eles chamam de laboratório, pensando no paulistão do acesso do ano que vem. O Taubaté não está pensando nisso, não está pensando no campeonato, não é só para fazer um teste para o ano que vem. Como a Andressa frisou, o Paulinho não gosta de perder de jeito nenhum. Tenho certeza que se fosse só para isso, ele não teria ficado, não teria comprado o projeto junto com a gente. Então a intenção é fazer um bom campeonato e quem sabe o título sim. Augusto, só para a gente finalizar, o torcedor que quer já comprar os ingressos para os amistosos, eles podem ir na bilheteria do clube ou tem algum site ou Facebook do Taubaté. Os ingressos estão sendo confeccionados, ainda não estão à venda, deve estar de sexta ou sábado, já devem estar colocados os carnês à venda aí. Teremos bastante pontos de venda pelas cidades, espalhados na cidade, até mesmo em algumas cidades vizinhas. E com certeza vai ter na bilheteria lá do clube, da Sete Social. A internet estamos vendo também uma solução para colocar a venda online também, se a gente consegue isso a tempo, porque o tempo foi muito curto, né? Nós fechamos os amistosos ontem, antes de ontem, então é semana que vem já. Entendi. Então, pelo curto tempo... Mas aí a gente vai avisando aqui também. Você está trabalhando com a previsão de quantos torcedores para o jogo? Dá para ter uma estimativa, sim? A gente espera pelo menos 5 mil pessoas. 5 mil, é. A atração é para isso, né? A atração é até para mais gente. A gente sabe das dificuldades, então a gente espera pelo menos 5 mil pessoas. À noite já fica mais fácil do torcedor comparecer, né? Augusto, obrigado pela sua presença aqui, boa sorte, parabéns por esse trabalho que vocês estão renovando o Taubaté e realmente colocando o Taubaté em cima, onde merece. Obrigado a vocês, sempre que precisarem, então, estamos às ordens. Tá certo. Um beijo para todo mundo do Taubaté e para o Paulinho McLaren também, que sempre lembra da gente. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias do São José Futsal.